Oi meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre procedimentos estéticos. Pois é, eu vinha tentando emagrecer após o parto do Samuel, mas eu percebi que meu metabolismo estava muito lento. Quem me acompanha aqui sabe que eu passei praticamente dois anos grávida. Eu engravidei das trigêmeas, aí perdi, foi aquele processo em todo. Aí depois teve o aborto retido, até que eu engravidei do Samuel. Então assim, eu acho que muitas medicações, eu tive hemorragia, eu tive mastite, né? Quando o Samuel nasceu eu tive que usar antibiótico. Então assim, eu acho que essa série de remédios, de ultragestando e várias coisas que aconteceram deixaram o meu corpo altamente inflamado. Então mesmo eu sendo uma pessoa muito disciplinar na dieta, estava fazendo low carb, depois eu comecei a fazer cetogênica, o meu peso não estava baixando como deveria. Então assim, claro que o cortisol não está dormindo, todo o meu corpo ainda não... Eu acho que o meu corpo ainda não entendeu, né? Que eu tive bebê, que eu estou em fase aí de recuperação. E o metabolismo não está o mesmo, né? Então assim, da Ayla, eu ganhei peso da gestação da Ayla, quando a Ayla estava com 5 para 6 meses, eu já estava magrinha de novo. E eu achei que do Samuel ia ser mais ou menos isso. Só que aí o Samuel já está com 3 meses e meio, e o meu peso está praticamente estagnado. Aí eu pensei, caramba, mesmo contra vontade, eu vou ter que começar a fazer exercício físico, porque eu sou uma pessoa que não gosto de exercício físico. E eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa para ativar esse metabolismo. E foi quando eu procurei drenagem. Aí eu fui, fiz 5 sessões de drenagem, mas assim, não li nenhum resultado, assim, diferente. Não mexeu bem com o meu metabolismo, só trabalhar com aquela questão mesmo da retenção. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre algum procedimento que potencializasse essa queima de gordura. E foi quando eu procurei essa clínica, Emagrecentro, que eles trabalham com um protocolo estético associado a uma dieta. E o que eu mais gostei foi que a dieta que eles trabalham é uma dieta cetogênica, né? Então, para mim, não foi difícil, porque o primeiro protocolo, que é a fase detox, eles falam que a gente só pode comer peixe, ovo, queijo, alguns vegetais, fruta, só pode limão. E a gente tem uma quantidade diária de carboidrato para consumir, para poder entrar em cetose. E tudo isso eu já sei, né? Porque eu já estava numa dieta cetogênica. Então, a única coisa de diferente de tudo que ela falou para mim lá foi a questão que eu não poderia comer por 7 dias nem frango e nem carne. Só poderia comer peixe e frutos do mar, né? Crustáceos ali, de modo geral, ovo e queijo. Aí eu falei, ah, tudo bem. Não sei o porquê disso, até porque a cetogênica você pode consumir, mas deve ser um protocolo deles. Eu acho que a carne vermelha realmente ajuda na retenção de líquido, como é um protocolo detox. Eu não sei se isso tem a ver, né? E está aqui o protocolo, lá da Emagrecendo. Ela anotou algumas coisas aqui atrás, que eu podia creme de leite, que eu podia leite de coco, que eu podia requeijão. Todos os produtos que fossem zero açúcar, zero carboidrato, eu poderia. Eu perguntei da gelatina, que tem uma gelatina que é adoçada com estévia, que se chama Low Sucar. Eu acho que é essa a marca. Ela falou que essa gelatina eu poderia também. E está aqui o protocolo detox. Aí tem aqui todas as saladas, verduras, né? Os temperos, quais são as bebidas que só liberou café e água e chá, né? E tinha umas cápsulas lá que precisaria tomar, mas como eu estou amamentando, aí não pode. Que era um suplemento deles, sabe? Eu não sei bem o que era esse suplemento, mas como eu estou amamentando, ela falou que eu não poderia tomar. Então, o protocolo de lá envolvia aplicação de enzimas, né? Na barriga. Só que eu também não posso, porque eu também estou amamentando. Então, a gente trocou, em vez de fazer as enzimas com carboxi e tudo mais, a gente trocou pela ozonioterapia. Eu acho que é esse o nome. E é um procedimento via retal, porque não é aplicado como a injeção das enzimas. E como é que funciona lá? Você fecha o pacote, tem um pacote de 5 semanas, 10 semanas, 15 semanas, 20 semanas, claro, quanto mais semanas, mais caro. Eu, assim, sou muito desconfiada com essas coisas. Aí eu falei, ah, eu vou fazer o pacote menor, só para ver se dá realmente algum resultado, se me tira, né, dessa estagnação, se dá para dar uma ativada no meu metabolismo, né? Então, eu vou fazer um pacote menor. E foi esse que eu vou mostrar a vocês. Colocou aqui nessa manta. Tá vendo? Eu fico de bruxo 30 minutos aqui. Bom, aí, lá eles parcelam em até 12 vezes, não fica pesado se você parcelar. Claro que se você tiver muito peso a perder e quiser ficar dando continuidade, vai sair bem caro. Mas como, assim, eu já trabalho com emagrecimento e o que eu queria era meio que ver se meu corpo reagia, eu só fechei mesmo as 5 semanas, né? Porque eu sei fazer dieta, eu não tenho compulsão alimentar, eu tenho disciplina na dieta. O problema é que eu estava fazendo a dieta, estava em cetose e eu não estava queimando como deveria. Então, por isso que eu resolvi procurar. Aí, ela falou lá que o que me interessou, né? Tem uma manta lá térmica. A gente chega lá na clínica. Aí, eles tiram foto sua de frente e lado de costa, medem você toda. Depois, eles mandam você para a manta, enrolam você com a toalha. É quente, virado no giraia. Parece que você está na sauna. 30 minutos lá. Eu saí toda vermelha. E daí, eu fui para uma plataforma vibratória. Quando eu subi na plataforma, começou a me coçar todinha. Me coçar porque treme muito e porque está ativando, né? Todo o sistema nervoso ali está sendo trabalhado. E está ativando tudo. E aí, você começa a meio que se coçar. Aí, eu fiquei fazendo agachamento e subindo e descendo da plataforma os 10 minutos. Saiu de lá. Eu fui fazer a bioimpedância. E o meu metabolismo está tão... Perdão a palavra. Merda. Que a minha idade metabólica deu 56 anos. Isso mesmo. 56 anos de idade metabólica. E eu só tenho 31. Então, realmente, eu estou... Uma novinha no corpo de uma veinha. Quase isso. Porque, realmente, eu não sei se é essa questão das gestações, da noite que eu não estou dormindo. Tudo isso está mexendo muito com o meu metabolismo. Por isso que não está tendo o resultado que eu espero. Mesmo eu seguindo uma dieta. Mesmo eu comendo tudo pesado. Mesmo eu tendo alta disciplina, né? Então, terminando dessa consulta, ela me explicou como é que seria a minha alimentação. Ela não determinou a quantidade. O bom é isso. Que você pode comer a quantidade que você quiser. Desde que fique saciada. Aí você faz esse protocolo por sete dias. Na próxima semana, você faz de novo. A plataforma, a manta, isso. As cinco semanas, os mesmos procedimentos, né? Também elas botam isso aqui, ó. Na sua orelha. Que é aquelas sementes, né? Esqueci o nome dessa semente aqui agora. Mas sei que é para ativar, né? Os pontos centrais de ansiedade. Parece que fome e sono. Uma coisa assim. Toda vez que você se sentir fome, aí você pressiona esse que está aqui. Entendeu? Ah, estou me sentindo ansiosa. Aí eu aperto. Meio que isso. E depois eu fui para a parte do ozônio, que é a mais chata. Não dói. Mas aí ela pega um caninho de sonda, né? E introduz lá. E ativa. É rápido. Não demora nem cinco minutos. É muito rápido. E elas são muito profissionais, né? Claro. Assim como a gente paga, né? Para fazer depilação. E... Né? Não é uma coisa normal. Mulher. Mulher sofre nisso, né? Então... É... Esse processo não doeu. Né? De ontem para hoje. Na balança. Eu não vi nenhuma diferença. Eu estou me pesando todos os dias. Mas vamos ver, né? Se vai dar realmente o resultado. Ela falou que tem pessoas que emagrecem cinco quilos em uma semana. Eu nem vou criar essa expectativa. Porque, como eu disse, meu metabolismo está uma merda. Se eu emagrecer dois quilos em uma semana, já vai ser motivo de glorificar de pé. Ela... Não nessas cinco semanas você consegue emagrecer aí uma média de oito a doze quilos. Eu... Queria eu. Mas... A esperança, né? A gente tem que acreditar. Então é isso. Deixa eu mostrar para vocês umas partes lá da clínica. Pronto. Aí a clínica é assim. É... Não pode filmar, né? Os funcionários. Essas coisas. Mas eu mostrei aí como é a manta e tal. Tudo bem legalzinho lá. As meninas super simpáticas. Você é muito bem atendido. Elas são muito atenciosas. A biomédica me mandou mensagem hoje. Hoje me mandou várias receitinhas para eu fazer durante a semana. Me mandou um e-book de receitas, né? Caso eu quisesse fazer. E assim, estou animada. E estou esperançosa, né? Se vai dar resultado, não sabemos. Mas... É... Eu estou registrando tudo. Né? O peso inicial. Tirei as fotos. E daqui a cinco semanas, né? Eu vou fazer aí o comparativo. Para ver quanto eu emagreci. E se esse protocolo realmente dá resultado. Né? E eu venho compartilhar aqui com vocês. E o vídeo foi esse. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo para eu responder. Um grande beijo.